Beleza, galera? Tô de volta aqui com algumas mudanças no canal. Eu tava fazendo uma filmagem por dia e tentando publicar aqui no canal, só que não tenho como. Bem que eu tentei, mas não tem como, porque eu tenho outros dois canais, que é o Médico Lé, eu tenho o Ocioso TV, eu tenho os outros projetos e ficou inviável pra mim. Eu consigo ver um filme por dia, isso aí pra mim é tranquilo, eu tô assistindo um filme por dia e final de semana eu tô vendo até mais filmes, né, pra poder indicar aqui pra vocês. Os filmes que eu assisti durante a semana eu vou publicar tudo em um vídeo único, serão cinco filmes que eu vou comentar e mais dois vídeos onde eu vou comentar dois filmes diferentes, geralmente são filmes que vão estrear no cinema, ou um filme que tenha bastante destaque, que eu tenha gostado muito e que mereça ter um vídeo próprio. E vai ser basicamente isso, serão três vídeos durante a semana, somando sete filmes. Espero que você continue no canal, mesmo não tendo um vídeo por dia, porque ficou inviável mesmo. Não tenho como filmar um vídeo por dia, porque leva muito trabalho e eu tenho outros canais pra dar atenção. E o primeiro vídeo da semana é Fury, ou Corações de Ferro. Coração de Ferro é um filme de guerra bem diferente daqueles que você tá acostumado a assistir, tipo Resgate do Soldado Ryan, Círculo de Fogo, a ótima minissérie Band of Brothers. São obras baseadas em fatos reais e eles retratam com bastante realidade o que foi a Segunda Guerra Mundial. E existe uma outra categoria de filmes de guerra, que são os filmes que não são tão realistas, tipo Bastardos Inglórios, a gente assistiu muita coisa nos anos 80, tipo Rambo, Comando para Matar, que é aquela coisa que o super-herói, o combatente é um super-herói, ele não leva tiro, ele é invencível. E Coração de Ferro é um filme muito bom, se você ter em mente que ele não é um filme que retrata a realidade da Segunda Guerra. É um filme de guerra pra você se divertir. A Segunda Guerra Mundial tá nos seus últimos dias e temos o sargento Hardaddy, interpretado por Brad Pitt, que comanda um tanque e seus cinco homens. Na última missão eles perdem um dos homens e agora o sargento tem que lidar com um soldado novato, que nunca deu um tiro na guerra. Então eles partem pra uma missão e boa parte do filme se passa no interior claustrofóbico do tanque. E pelo olhar do novato vamos descobrindo as características psicóticas dos outros tripulantes, todos traumatizados pelos horrores da guerra. Coração de Ferro tem uma carga dramática muito bem conduzida, dentro do tanque existe uma igualdade, todos são protagonistas. Mas a melhor parte do filme é quando a realidade é posta de lado e o tanque começa a cuspir fogo e você sente que nada nesse mundo vai conseguir parar aquele tanque porque as pessoas que estão lá dentro são sedentas por sangue nazista. Enfim, Coração de Ferro é feita pra essa nova geração que tá acostumada a jogar Battlefield, Call of Duty e tá pouco se fudendo se tem um cara com uma bazuca a 10 metros do tanque e que o nazista consegue errar o tiro da bazuca. Então, se você é um estudioso de guerra, se você lê bastante sobre a Segunda Guerra Mundial, táticas de guerra, não se assuste porque os nazistas desse filme não possuem nenhuma tática de guerra, eles parecem uns loucos drogados correndo no campo aberto, parecem umas galinhas sem cabeça correndo sem rumo com uma metralhadora. O filme tenta se levar a sério, só que não tem como levar o filme a sério porque é muito absurdo o que aquele tanque faz, é uma coisa assim surreal. Fica a dica do filme, vamos ter mais dois vídeos essa semana, vamos ter um vídeo grande contando cinco filmes que eu assisti na semana e mais um filme de lançamento. Esse filme tá estreando agora quinta-feira, vale a pena ver, se divertir um pouco, é um bom filme de guerra, não é um filme do Michael Bay, claro, tem um filme que tem certa cadência, tem uma dramaticidade ali, não é um filme porra louca totalmente assim, mas quando o tanque começa a cuspir fogo, é aí que a parada fica louca, entendeu?